Mas é o jogo que tá fazendo, sei ou não? Eu não quero a mãe! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gombello! A Lia fez uma tentativa de bug para parar de gravar. Mas graças ao bom senhor Deus. Ok? E os bons likes de vocês. Eu não quero passar ali. O jogo salvou antes de bugar. A Lia tinha tomado um puta susto nesse lugar aí, foi legal. É, apareceu lá no vídeo. É, vai, bora. Que isso? Ai, de novo! Mas qual que você trouxe os cúlios fechados? Por causa do barulho. Eu tava abaixo ainda, comentei agora. Ah, não, Anny. Igual, esse aqui vai parecer de novo. F de câmera. Cadê? Ah não, é esse. Não. Para com isso, Leia. É, é só o homem. Medo, ele tá com medo. Não precisa disso, Leia. Eu tô doente, meio que padinho. Então, caso eu ficar, fazendo assim, ó. Assim, pra ser uma catócrita do cabelo, vocês não ligam, tá? Eu tô doente. Leia, sim! Em 19... Teixe-me, eu preciso te contar um segredo. Conte-me. Conte-me. Dois de maio, vocês já gostaram da vida? Já gostei do tempo. O que encontramos? O que trazemos? Você caça? Você parece ter uma coceira. Você coça? Coço. Eu tenho uma coceira. Será que eu posso sair daqui? Ô, menhão, setembro, você é meu amigo? Tô entendendo nada. Tá falando multidata. Ele vai explodir, eu acho. Eu tenho que parar ali, eu acho. Esse aqui tá gritando. Você tem que tirar daqui e as barras vão parar e virar atrás de nós. Ei, você tem que... Ai, esse cara tá me seguindo. Não. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu quero te... Aqui. A expressão aceitou o pé, né? Vai, Leandade Curiosa. Procura tudo aí. Tem todas as celas aí. Tinha um negócio na esquerda. Não tinha não. Dá uma coisinha ali, a direita. Aí apareceu igual coisa pra você clicar aí. Não, mano. A expressão foi. Esse pé do lado, né? Que estranho. Me ajuda? Nada, parece, né? E aí você tá dançando a sereia, ó. A sereia. Ó a carinha dele dançando a sereia. Olha, olha, olha. Foco. Foco. Foca em mim. Tá vendo? Tô, tô vendo. Tá dançando a sereia. Nada aqui. Acho que foi aqui. Ah, era isso daí, ó. E eu espero que isso não tenha aparecido no vídeo. Milhões de pessoas que estão dançando na sereia. Por causa do coelho viadinho. Coelho. Esse viado. Viado. Não, tem uma coisa na esquerda. A direita ali que você não olhou. Sai ali sim, viado. Como não? Não, quer ver? Sai na porta ali, a direita. Tava escuro. Você não olhou ali. Hoje tava escuro. Só dá uma bisoiada só e volta. Aí, ó. Você não bisoiou aí. É pra eu ir lá? Ah, só ver se dá pra eu entrar ali, né? Vamos lá. Então vai lá naquele lugar escuro mesmo que a gente já sabe pra onde quer. Bora lá. E o Lissi foi ganhando a lenda, hein? Cadê o Lissi? Aí. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Bugando ele. Ó. Vai, você tem que subir ali, ó. Do cantinho ali. Do escuro aqui, ó. Do escuro aqui. Ué? Não, eu já tenho onde é. Pode. Ali, ó. Ah, tem que subir aqui, né? Corta pra mim. Corta pra mim. Será que você tem que subir? Uhum. Não, é verdade. Ele tá chamando eu. Enfermeira! Você sabe que ele tá sendo sacado, né? É? Aham. O que que ele falou? Enfermeiro, enfermeiro, preciso que você me limpe. Hum. Você pode que as enfermeiras tem que limpar as carinhas, né? Tudinho. É, né? Bubum, pipi. É, sapatinho. Sapatinho. Enfermeira. Ai. Ih, aquele. Ele tá mijando, ó. Ih, mole. Ele tá conseguindo, não. Acho que ele tá fazendo estilo, né? Tá fazendo outra coisa. Para com isso, filme Silão. Vamos embora. Deixa eu abrir aqui pra ele laçar ele. Ok. Tá ali na broia, mole. Que loucura. Eu fui engraçado. Pode churrar com a bateria? Pode. Erda. Você já pode desligar também esse suave aqui. Ah, não. Ah, não. Gente, na cadeira de roda me dá... Oh, você tá com problema? Você tá com algum problema? Oh. Oh. Já pensou abrir essa corrida? Ai, amor. Seu trouxa! Trouxa! Valeu, cara. Ei, pera, pera. Olha lá de baixo de novo. O quê? É o de si? É. Ah, tá. Achei que era o cara... Que susto! Cara, valeu, hein? Você é meu truto, hein? Te devo um. Eu não, é esse truto. Te devo um. Não, 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 não. Você já sou uma bateria à toa. Entendi. Parabéns, né? Obrigada, Lurinha. Nada. Ah, não. Isso tá pesado pelo cantinho. Eu não vou ter que fazer isso, não. Eu ia agachadinho. Ufa, ainda bem que eu não vou ter que ir olhando pra ele. Eita, como que ele pulou com a câmera? Sei lá. Loh, ninja. Ah, tá normal. Tem alguém ali, ó. Nossa, parece que ele derreteu da câmera, né? Pra baixo. Oi? Oi? Ah, tem alguma coisa ali. Eu vou ter que ir lá pegar, mas ele vai puxar meu pé. Ai, ai, ai. Ai, tô com medo. Também, também tô com medo dele. Tchau, cara. Veio que tá seguindo as paredes? Ah, eu não sei, ó. Eu não sei o que significa. Nós temos fé em todas as coisas erradas. Isso vai nos destruir. Eu acho que você começa a economizar isso daí, viu? Saudades, bateria. Só tem três. Você gastou uma boa agora. Será que tem que subir ou será que eu tenho que botar? Ah, vai por aí primeiro. É, primeiro você tem que subir. Você vai precisar daquele cartão de novo. Tem que mudar o meu nome da Steam, porque eu sou idiota. Que susto! Bem na hora que eu apertei o botão de abrir. Aê, né? Uma bateria. A bateria, na verdade, é uma filha, né? Mas beleza. O que é que eu tenho? Nossa, cagaram gostoso, hein? Ai, ai, não! Não! Ele vai pegar eu, ele vai pegar! Não vai, não! Ai, não! Ai, ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu vou embora! Você acha que eu posso embora? Pô, ele não é o cara que vai atrás de você. É porque ele me bateu. Tem um que ir lá, será? Tem. Mas hoje eu tenho que desviar daquele cara. Aquele cara quer arrumar uma briga. Esse daí é o cara que a mãe não alimentava ele com a teta. Cadê ele? Ele não tá muito bem amado, não. Você vai correr ali. Ele tá lá, vai. Sai do lado. Ah, ele vai atrás de você. Tá. Ah! Ai, morreu! Me tira daqui! Não foi, né? Eu também não tinha que vir pra cá. Pra que ia? Continua. Não dá mais. Tô presa. Tô presa. Buguei o negócio. Ó. Como assim? E agora? Tenta andar. Não dá, não. De lado. Olhando. Pros lugares. Assim. O que você fez, Mori? Ah, meu Deus. Quantas pessoas aí já conseguiu bugar esse jogo? Ah, ele já conseguiu duas vezes, já. Vai, continua. Ah, não vai pra lá, não. Lógico que vai. Você tem que ir pra lá, pegar o cartão, pra abrir a porta. O cartão deve ter dentro da cela daquele idiota. Vai na cena escura que ele tá. Eu já entrei aqui. Ah, então vai pra próxima. Vai, sai correndo. Vê, nessa cela aqui. Ele tá na outra. Vê nessa aqui. Não você não vê que você é só eu, docteiro. O nível está aqui, todos em poesia. Deve tá lá na sala dele. Pois é. Eu não vou conseguir, não. Acho que vai. Eu não vou conseguir. Tenta aí de novo. Não, ali não tem nada. Tenta aí de novo, só pra ver se você tava outro susto. Não, eu vou tomar outro susto. Olha, você vai ter que ir na sala dele. Vai fazer o quê? Vai logo. Beita ele, beita ele. Vê se ele cai, vai. Entende aí. O que cai foi você? Oh, meu Deus. Sobe logo lá, vai. De novo? De novo? Nossa. Qual experimento... Qual experimento os mortos fariam com os vivos? Mori, eu vou conseguir, Lucas. Logo, Mori. O que eu faço? Ah, corre aí. Sou eu? Sou seu amigo? Ele é cego. Eu sou seu amigo? Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Eu sou seu amigo. Não se esqueça de me olhar. Oi, Boni. Desconde de mais uma coisa dele. Não, ele vai me pegar. Não tem nada lá. Vai, pra algum lugar você tem que ir, né? Você precisa desse cartão aí. Pera aí, vamos ver se eu não tenho. Cadê? Minha vida não recupera? Vida. Vida. Você vai abrir essa porta? Essa aí não vai. Vê se... Tenta apertar a botão lá, vê se acontece alguma coisa. Inativo. O que é agora, Mori? Eu devo ter deixado passar alguma coisa. Mano, eu acho que deve ser lá em cima mesmo. Não tem pra que ter aquele cara lá que te puxa. Você deve ter algum lugar pra ir lá. Eu tenho que ir lá, então. Aham. É que você bugou, por isso que você tá conseguindo ir. Ah, ele vai me puxar de novo. Tá, só anda pro lado só, vai. Beleza. Só anda pro lado. Aí, ó, viu? Você tá lendo uma cela agora. É uma mulher. É a primeira mulher, né? Aham. É uma mulher? Acho que é. Ou não. Não. Ai, meu Deus. Vai dar ruim. Fechar o olho. Abre o olho. Ah! Calma. Ficou sem medrosa, né? Quer ver? É a cela dele que tá aberta, né? Aí, você zoeira, certeza. Só a dele que tá aberta. Beleza. Tô trolando, certeza. Beleza, as pilas estão acabando. Mas, ó, não enxerga. Não tem nada. Ó, tem um buraco aí. Tente reto, primeiro. Nada lá. A gente pode salvar o jogo? Nada aí. Vou salvar o jogo e salvo automático. Ah, tá. Pulei. Tá, chega. O vídeo de hoje vai acabando por aqui. A gente continua no próximo episódio. Então? Então? Se liguei em mim. Ai, que vai tá aberto. Lá no Twitter. Pode seguir lá no Twitter. 4344 ou arroba. Ali é luz no Twitter. Eu não uso. Mas tá no Twitter dela. É caso você queira xingar ela pra ela voltar a usar. Beleza? Então a gente continua no próximo episódio. Não se esqueça de avaliar a série. Muito obrigado a todos que estão gostando da série. A todos que estão comentando e etc. Obrigado mesmo. E a gente se vê no próximo episódio. É. Tchau. E eu tenho que parar de falar que o Dairen está fazendo pressão. Eu vou explodir. É. Tchau. Volta. Não, deixa eu voltar. Ele tava com... Não, ele me viu. Não, ele me viu. Não, por aí não. Aí não tem nada. Sabe por que lugar que não tem nada. Entendi, né? Ah, me larga. Vai, vira, vira a esquerda. Direita, direita. Não, eu vou embora pro buraco. Então pra cá, pra cá. Ah! Eita, Ori. Ele arrancou seu corpo. Seu corpo foi em palácio como ficou aqui. Eu não quero mais jogar esse, Lucas.